Fala rapaziada, beleza? Olha a marmota aí ó, ele tá fazendo uma gambiarra aqui, quem não tem inventa né, a gente vai inventando aqui ó, e aqui o garotão aqui ó, uma adaptação aqui, esse pedalinho aqui, a turma perguntou como funciona o sistema aqui, é o cabo aqui ó, esse é o cabo de roçadeira mandril, ó metade de uma bicicleta, e aqui ele vem pra trás ó, eu coloquei essa cordinha agora, e coloquei esse parafuso agora, pra ver como ficaria Pronto, é mais pesado aí? Vai devagarzinho As invenções vai saindo aí ó Aqui foi outro mandril também rapaziada, não tá definida aqui ó, uma cabeça de lixadeira, e outra cabeça de lixadeira Fui uma adaptação com a hélice aqui ó, depois dá mais uma pinturinha nela, e põe na água pra ver, essa cordinha aqui não tem nada a ver viu, essa aqui é da nossa gambiarra aqui que a gente tá inventando Olha o garotão aí ó, esse hoje é o Anderson e não o Gabriel Temos que melhorar né, se tiver uma ideia melhor aí pra funcionar viu gente Vem aqui atraiando, deixa o pedalo aqui pra ver, desce aí devagarzinho Devagarzinho Não precisa ter pressa não Tá apanhando o garotão, ficou alto o pedal né Não, ok, estou no quadro Calma, você precisa ficar toda hora não O que? Você precisa ficar toda hora não Puxa pro outro lado agora Alinha ela, devagarzinho Já era Beleza, tá bom? Tá bom, desce aí Vamos tirar isso aqui agora Solta o bandrião aí Aperta o botão Aperta o botão Roda ele Rodou? Roda Roda Pode ser que vai rodar Não, roda Pode rodar tudo Isso Ih, não vai não Não vai? Então, deixa eu pegar a chave Pega a lixadeira Pega a parafusadeira velha que tá queimada já Quase queimada Desencaixa Do outro lado, cara Ae, coloca aí Aperta 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 Puxa mais um pouquinho para trás e aperta Agora, se fosse na lixadeira gente olha, vai devagarzinho, vai aperta só a calçadeira é com um barulho estranho pode apertar pode ir pode ir certo? estou apertado não é para parar embalou estou de rua agora o problema maior é aqui esse barulho aqui isso aqui que faz o barulho barulho bastante mesmo incomoda um pouco mas é isso aí quem tiver em mente na sua cabeça para inventar para ter uma ideia melhor só dá uma força para lá no canal beleza? no canal não aqui mesmo